Hoje rapaziada eu tive a ideia de mostrar como seria a base da PRF no Rebaixados Elite Brasil rapaziada Então nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí, certo? Como seria a base da PRF aí no jogo e a skin né rapaziada? A skin da PRF no golfão, a família Então acompanha aí que o vídeo tá bacana, tá top daquele jeito, tropa, certo? Tamo aqui com o golfeira preto rapaziada, o golfão pretão da meia noite Mas a gente vai mudar e colocar a skin da PRF nele rapaziada, beleza? Então já acompanha aí que o vídeo tá insano, beleza? Primeiramente né, vamos mudar a cor aqui do golfão Já fazer jus aí ao tema do vídeo que é o golfeiras da PRF Em seguida rapaziada, a gente vai ver locais no mapa que seria perfeito pra skin aí Pra skin não rapaziada, pra base né A base igual a gente tem da polícia civil e da polícia militar aí no jogo A base da PRF rapaziada, a amada aí PRF Que faz muita falta aqui no Reb mano Seria muito da hora se tivesse a PRF aí no jogo né Por enquanto o Reb não adicionou rapaziada Mas acho que futuramente ele pode adicionar, beleza? Então vamos voltar a configuração original aqui do golfão As rodas pequenas né rapaziada, as rodas normal As rodas normal né pai Por que o golfão da PRF baixo não dá né pai? Senão vai pro pátio Se o carro tiver baixo, você vai com o carro pro pátio fio Tem uns memes na internet da hora Eu vou deixar aí meme do pátio Que viatura diferenciada é essa rapaziada? Mano, da hora rapaziada Então já vamos aqui, estamos com o golfão fio Golfão da PRF, cê é louco Ó, bala hein, bala fio Esse aqui tá nervoso, esse aqui tá fio Esse aqui tá outra fita Eu também já tô com a fardinha aqui né pai Fardinha aqui, que também já combina né rapaziada Golfão então ficou assim Então imagina essa cor, essa configuração aí com O giroflex e os adesivos aí da PRF rapaziada Cê é doido Agora no mapa rapaziada Vamos analisar locais aí que poderia ter né rapaziada A base, começando aqui rapaziada Essa parte grande aqui do mapa, cê estão vendo ó Essa parte bem grande aqui ó Onde tem o hot dog do SEB né Os lanches do SEB aqui rapaziada Onde tem esses daqui Poderia ser bem aqui né rapaziada Em frente aqui o veículos A loja de veículos aí, a PRF poderia ser aqui né mano Que que cês acham rapaziada Eu acho que combinaria muito Uma bazona da PRF bem aqui ó Nessa rua né Ficaria mano, ficaria certinho pai Eu acho que esse aqui mano Casaria Perfeito, beleza? Também tem essa área aqui ó Essa área mais pra cá né Que é mais perto da favelinha Já pensou rapaziada Uma PRF aqui perto da favelinha Já foi construído né rapaziada Aqui essa área aqui né De estacionamento Poderia meter uma PRF por aqui né Tropa, que que cês acham mano Uma PRF zona aqui nessa rua aqui também ó Bem aqui rapaziada Uma base da PRF Já pensou fazer uma blitz zona aqui de frente pra favela Cê é doido rapaziada Deve ficar pelo hein Ia ficar a chave Vamos ver outros locais aqui também Que a gente poderia meter uma base da PRF aqui rapaziada ó Aqui tem o centro de remoção Aqui tem o táxi Mano O campinho né pai Campinho aqui Vamos ver Vamos ver indo mais pra frente né rapaziada O mapa bem grande aí Do rebaixado direito Brasil Tem várias opções Aqui é uma área mais de casa né Minha tropa Vamos indo aqui pra esquerda agora Vamos pra esquerda pai Aqui é o Seb Burger né rapaziada Drive-thru né pai Vamos aqui pra direita agora Ó Dá uma atenção rapaziada Daí vai ficando uma área mais que pum A gente não encosta tanto Poderia ser por aqui né rapaziada Perto do shopping Também a base da PRF Mano Ia ficar estralando hein Aqui hein rapaziada Aqui é uma área meio vazia Que poderia tirar essa tinta Essa aqui né rapaziada Isso aqui não Ou aqui ó rapaziada Uma base da PRF Bem aqui ó Nossa Aqui ia ficar chique hein rapaziada Nessa área aqui ó Nessa área aqui que eu tô passando Na direita aqui ó Onde tem os pontinhos Nossa ia ficar muito top Uma área da PRF aqui hein mano Eu concordo aí com certeza E meter uma área da PRF Nesse local Ficaria muito chique mano E por último aqui ó Tem esse 24 horas aqui Bebidas de gelo Mudou esse bagulho hein rapaziada Era diferente isso aqui antes mano Tá diferente mano Aí aqui tem a autoescola né Que também não serve muita coisa Pra agora Pode ser que futuramente Tenha que tirar habilita né pai Aqui no SEB Na SEB City né rapaziada Tem que tirar habilitação Tá ligado Tem que tirar habilita aí E molhou Aí vai ter que dar atenção Mesmo aqui na autoescola Mas acho que a melhor área É aquela lá rapaziada A parte da loja de veículos mano Ia ficar diferenciado demais Lá uma PRF lá rapaziada Certo Então é isso minha tropinha Gostou da ideia de vídeo aí certo Comente aí pro SEB ver rapaziada Ver o nosso vídeo aí Dar aquela atenção Colocar a PRF no jogo né rapaziada Então é isso tropa Tamo junto